Que fala, que fala o que pensa, fala umas besteiras de vez em quando, fala, minha gente, não me perdoe, não me cancele não, que inclusive, né, meu, eu falo cada besteira aqui com o povo lá em casa, assim, só não me deserda porque a gente não tem direito à herança, a gente só tem direito à dívida, mas fora isso, minha gente, deixa eu ficar, eu gosto tanto disso aqui, eu cuido do urbebo, eu pego preservativo pro povo, eu faço tudo, eu lavo roupa em cima, todo mundo lava roupa, eu sou uma pessoa boa, me dá, me dá, pelo amor de Deus, deixa eu ficar. Tempo, tempo, tempo.